A mensagem recebida pelo nosso querido e amado profeta Papa Pedro II, dia 8 de novembro de 1996. Vai restar muito pouco para mim. Quem guarda o seu santo nome dentro do coração com muito respeito, jamais morrerá. Este terá a vida eterna. Por isso, meu sagrado coração de Jesus, eu vos amo com toda a força do meu modo de entender, porque vós sois o meu rei, meu pai e, ao mesmo tempo, meu irmão. Amém. Na estrela da tua vida cresce cada vez mais o seu brilho. Não há quem possa mais tirar este mistério que cabe a ti, meu filho. O patrão, quando gosta de um operário, este passa a ser uma pessoa da família. Mesmo que, às vezes, dentro da família, tenham aqueles que não fazem nem a metade do que este servidor vem fazendo, enfrentando todas as barreiras para agradar o seu mestre, incluindo todos os que são seus, como é o teu caso, meu filho. Aqui ninguém me decepciona. Todos me respeitam como nos tempos que os filhos não iam dormir sem pedir a bênção aos seus pais. Isto quer dizer amor, muito amor e respeito. Bento, meu filho, Um povo educado é como o alicerce que segura o prédio. Nele está toda a resistência. Já os que nada disso fazem, podem cair a qualquer momento, pela falta de amor e respeito. São pessoas que não conseguem enxergar nada da verdade que sou eu. Quem for encontrado neste mundo, sem ter uma fé viva dentro do seu coração, é bem provável que não seja chamado. O julgamento ainda não veio, mas estou vendo que vai restar muito pouco para mim. Meu Jesus amado, como se dará se está escrito, Dois na cama, levarei um e deixarei o outro, também no campo e na moenda, como dizem as escrituras? Boa pergunta, meu filho. Agora fizeste uma pergunta que muitos nunca entenderam esta passagem. Ao olhar nos que estavam ao meu redor, quando saía pregar a boa nova, eu via na minha frente que muitos só eram unidos para não ficarem sozinhos, mas que alguns deles não concordavam em aceitar o que passeia a Pedro. Com a inveja que tinham dele por ser um homem simples, então só faziam o que os sacerdotes mandavam, e não o que eu ensinei. Então foi para esses que falei, Dois na cama, um levarei e o outro não. Como pode se o marido aceita as normas da igreja católica e a mulher vai para outra denominação? Isto não é amor, é só representação. Da mesma forma pode ser a mulher que é católica e o marido um espírita. Esta é a razão. O batismo, para começar, tem que ser pela igreja católica, que é a de Pedro e que é a minha que passeia a ele. Outro batismo não recebe as mesmas palavras que a minha igreja passa. Quem está sendo batizado em meu nome recebe a água, o santo óleo e o sal. Este batismo é completo para a vinda do Espírito Santo sobre esta criança, pois ela, se vier a morrer, já me pertence. Mas se deixar para quando for adulto e neste meio tempo vier a morrer, não terá a mesma regalia de ser chamado meu filho e a culpa cairá sobre os pais. Jesus querido, como pode conhecer, como se pode conhecer quem tem a marca da besta se não é visível? É sim, meu filho. Todo aquele que julgou o seu irmão por ele ser um católico perseverante Por tudo que ensinei, este que julga já é um Chama-se anticristo, que quer dizer Julgou antes de mim Ele ou ela, porém, irá me dizer Em teu nome expulsei muitos espíritos maus do corpo de outras pessoas Então eu direi Um rei não pode falar mal de si mesmo Não se pode agradar a um e ao outro Eu só tenho um caminho e uma chave Que passei a Pedro A do outro tem vários caminhos É só procurar Que irás encontrar Todos brigam por causa do meu nome Esses são os falsos Que viriam no fim do mundo É o rei da mentira Que inventa Para cada uma dessas denominações Que é dele a igreja verdadeira Hipócritas A divisão é coisa do diabo Ele é que gosta de confusão O tempo para cada um Desses é bem curto Para não confundir mais Os que são meus Vejo muitos saindo da igreja católica A procura de se salvar É aí que vai se perder Como está escrito Meu Jesus E quem está dentro da igreja católica E não faz como está escrito E ainda odeia a gente Esses são aqueles que voltaram A se enlamear Novamente E que comem o seu próprio vômito Os que me seguiram Os que me seguiram no caminho da cruz Para o calvário Eram muitos que me aceitaram Como seu rei Depois que me viram morto na cruz Não acreditaram mais em mim Assim são esses Como hoje em dia está acontecendo Que fugiram da igreja católica Para não dar confiança Aos sacramentos que nela tem Onde as outras São só representações Ninguém precisa se confessar Pode ser casado ou não Pagando o dízimo Já é filho de Deus Dizem eles Sacramento Isto é errado Como a igreja católica faz Há gente cega e mal agradecida Não entenderam nada do que eu falei Se até um copo de água Que deres a um desses pequeninos em meu nome Foi a mim que fizeste Quanto mais a santa hóstia Depois de consagrada Que ali está o meu corpo vivo Meu corpo santo e vivo Para alimentar a alma das pessoas É por isso que vai acontecer Na hora da chamada Pouquíssimos serão escolhidos Obrigado meu filho O que o homem faz Ou deixa de fazer Não cabe a ninguém julgar Mas a mim sim Jesus Mensagem grande né Grande e bem Explicativa Jesus ali está falando Jesus está falando De outras seitas né De outras religiões Que querem levar o povo a perdição E a gente as vezes diz assim né Mas nós não podemos maltratar essas pessoas São nossos irmãos também A palavra de Deus é uma só né Na bíblia já está escrito Agora nesse livro Em várias mensagens também Fala sobre esse assunto Então olha o que fala Essa mensagem que é do dia 3 do 11 de 96 Lá na metade da mensagem O título é Em ti está a minha permissão de falar em meu nome E lá na metade da mensagem fala A visita em tua casa meu filho Quando for para falar neste assunto Se não é A igreja de Pedro A que passeia ele Manda embora Não se pode dar ouvido A esses enganadores Que não tem mais paz São macacos Que vivem pulando de galho em galho A procura de alimento Para o seu corpo Não é a vida que vale mais do que tudo Quem deu a vida a Lázaro Devolveu o seu corpo intacto Porque vi nele Que era uma pessoa que merecia Mas são poucos que terão o que merece Quem se distancia de seu irmão Para ir para outro lado Não faz nada do que pedir O enriquecimento de uma alma Está na fidelidade Servindo seu criador E não é um falso pastor Então tem quantas pessoas Que abandonam às vezes a família inteira Larga uma família toda Para seguir uma outra seita Diz que ali então encontrou a verdade E olha o que Jesus diz aqui Manda embora Quando vier na tua porta bater Já pergunta A primeira coisa que vocês devem perguntar E a mãe de Deus vocês aceitam? Por ali já bota eles para correr Porque nenhum aceita mais a mãe de Deus Manda embora Então não é falta de caridade Não precisa maltratar Não precisa ser grosso Só diz Segue então o teu caminho Já escolhesse Ou então primeiro vai te reconciliar com teu irmão Depois vem me trazer a palavra de Deus Então é Jesus que está falando aqui de novo Quem se distancia do seu irmão Para ir para o outro lado Não faz nada do que pedir O enriquecimento de uma alma Está na fidelidade Tem que ser fiel a Deus A palavra dele é uma só Não é duas E ele diz A minha igreja é uma só E não duas Um pouquinho mais para frente Outra mensagem Jesus fala assim Só entra Quem estiver com a roupa de núpcias E olha o que Jesus fala aqui nessa mensagem Bento filho querido Em ti está a minha segurança Mas precisa que alguns dos teus Guardem suas vestes Está ouvindo bem? Quem é família do profeta? Bento filho querido Em ti está a minha segurança Mas precisa que alguns dos teus Guardem suas vestes Não andem sem elas Cubram bem o seu corpo Amem-me Como vêm me amando Mas façam com que nada Venha a prejudicar a si próprios Então ainda tem muitos da família Que parece que são cegos As pessoas que nos acompanham Através da internet As pessoas que estão aqui no santuário As pessoas que vivem conosco O dia a dia Sabe disso E tem pessoas que ainda estão cegos E Jesus vem alertando Em tantas mensagens Meu Deus Olhar e as vestes Em uma outra mensagem ele fala Não vai chegar É nessa mesma mensagem Quer ver? Olha aqui Meus filhos Há ninguém diante de mim Nem aos anjos E nem aos santos São permitidos usarem tragens Sem cobrir todo o seu corpo Então acho que ele vai perdoar depois? Como diz Ah mas não tem nada a ver a veste? Meu filho Há ninguém diante de mim Nem aos anjos E nem aos santos É permitido usar E tragens Sem cobrir todo o seu corpo Então depois um de nós Vai acho que vai Ah porque eu sou filho do profeta Eu sou neto do profeta Vai mas vai para outro lugar né Para Deus não vai Aí diz Ah mas vocês estão falando demais Vocês são radicais A gente está chamando atenção Deus é tão misericordioso Que em várias mensagens Ele tocou nesse assunto O profeta tocou tantas vezes nesse assunto Pediu Quase que implorou né E a própria família ainda vem Dar esse desgosto para ele Meus filhos Todos os recados que estão sendo dados aqui no santuário Ali na rádio A gente fala Toca o nome da família Mas é para todos né É para todos que querem caminhar nessa obra Que querem um dia alcançar a glória de Deus Querem achar que a gente está sendo um pouco radical Está sendo um pouco taxativo Está sempre nessa mesmice né Fala, fala, fala a vida inteira Vai ser falada a vida inteira Porque depois Eu não quero ser cobrado E dizer assim Tu estava lá na frente E deixasse de falar Tenho meus erros Claro que tenho Quem não tem erro né Jesus disse que é impossível Viver sem errar Mas Esse tipo de erro A gente pode consertar Esse tipo é tão fácil Meu Deus E aí não é só assim Dizer não anda de bermuda Ou a mulher anda de calça A mulher que anda de saia também Saia colada Retratando o corpo Não adianta também O homem que anda de calça comprida só Mas a calça colada no corpo Retratando o corpo também Não adianta Ou anda com a calça toda rasgada Mostrando o corpo do mesmo jeito Então Tem que observar isso gente Essas modas aí vieram para destruir o ser humano Né E o ser humano parece que gosta de andar errado Jesus está falando em várias passagens Sobre esse assunto Só não está dando atenção Aquele que não quer E depois não vai adiantar chorar Porque ele mandou na frente sempre Um enviado dele falando a verdade E aqui se a pessoa acha que não Mas tem 4.708 mensagens Se não tiver mais de mil falando sobre vestes Pensem todos nisso Tenham todos um bom dia Vamos ficar agora com a benção do profeta Em nome da Santíssima Trindade Vocês aqui Que estão lá fora Com a permissão de Deus Eu vos abençoe a todos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria e José Bom dia E aí